Olá, começa agora o Boletim Assembleia com as principais notícias do Legislativo Paranaense nesta terça-feira. E nesta terça aconteceu o primeiro módulo do curso de gestão parlamentar promovido pela Assembleia Legislativa. Os participantes puderam sanar as principais dúvidas em relação aos processos, aos trâmites e aos ritos do poder legislativo. O primeiro curso de gestão parlamentar promovido pela Assembleia Legislativa do Paraná reuniu no plenário assessores parlamentares dos novos deputados estaduais, servidores da casa e profissionais interessados nos trâmites do legislativo. A ideia principal do curso é aperfeiçoar e atualizar os conhecimentos de como funciona o parlamento. Diliard Alessi, diretor da Escola do Legislativo, foi o primeiro palestrante desta iniciativa inédita. É um curso novo, esse curso de gestão parlamentar é uma novidade para a Assembleia Legislativa, é uma novidade para a Escola do Legislativo e é claro, nós queremos passar com bastante qualidade. E quando o desafio é grande a responsabilidade também aumenta muito, porque a aula, é claro, passa algumas informações de maneira mais didática do que está escrito nas leis, mas também incentiva para que eles estudem. Então, sem dúvidas, vão saber onde buscar as principais informações e é isso que a gente espera. A qualificação do servidor significa um melhor desempenho e um melhor trabalho para o cidadão. O primeiro secretário da Assembleia falou sobre a importância do curso e a constante reciclagem e aprendizado dos novos assessores. A dinâmica do processo legislativo é extremamente importante, compreendê-lo e estudá-lo é um grande desafio. É necessário que permanentemente os servidores do legislativo tenham de fato reciclagem em relação aos seus conhecimentos. Ao mesmo tempo, além dos que aqui já trabalham há muitos anos e que já conhecem bem, também nós temos os novos, que vieram com os novos deputados que foram eleitos no processo de renovação da Assembleia. Então, o importante é poder igualar o processo do conhecimento para que todos conheçam como funciona o processo legislativo, como funciona a casa. O deputado estadual, subtenente Everton, está no primeiro mandato na Assembleia e os assessores dele também participam do curso. O curso é formidável, eu acho formidável. Acho que é uma iniciativa muito boa e fundamental para que a gente possa fazer o trabalho. O meu pessoal está aqui também. Eu já venho aprendendo isso, já participei inclusive do parlamento universitário. Tive a oportunidade de participar, de fazer uma fala para a gente discutir justamente esse tipo de assunto. Eles anotavam as informações, ouviam com atenção tudo o que era explicado e mostrado no telão. No primeiro dia, o tema foi a organização e funcionamento da Assembleia Legislativa do Paraná. Os diretores da casa falaram um pouco de cada setor do parlamento. Para chegar a um processo de votação, tem todo um caminho a ser seguido. E isso é importante, todos os setores da casa, ter o conhecimento para que ele possa realmente fazer o melhor possível. A Procuradoria, como eu expliquei há pouco, ela tem um condão de assessoramento da mesa executiva, principalmente. Mas, por força de um dispositivo do artigo 88 do Regimento Interno, também pode, em diversos casos, assessorar aos parlamentares. A diretoria de apoio técnico é uma diretoria meio da área administrativa da Assembleia, a qual é responsável pela parte da contabilidade e também a parte dos suprimentos. Dentro dessa parte dos suprimentos, a diretoria é responsável por realizar as compras e a contratação dos serviços necessários para que a casa possa ser aberta e ser mantida. Então, todos os serviços de limpeza e conservação são listados pela diretoria de apoio técnico, segurança. Nós tratamos de todo o pagamento de despesas, todo o controle orçamentário e a administração dos recursos financeiros da casa. Nós temos uma origem de recursos vindo do orçamento do Estado constitucional, uma determinação de um percentual específico. E esses recursos são utilizados da melhor maneira, realmente contendo-os para que a gente tenha sempre um superávit, sempre tenha a possibilidade até da devolução do excedente, conforme a própria Constituição determina. Outros módulos que fazem parte do curso são projeto legislativo, comunicação institucional, redação oficial, processos de plenário e gestão informacional. A comunicação tem um papel fundamental de dar transparência a todas as ações dos 54 deputados e a tudo que acontece aqui dentro. Então, nós estamos aí estreitando nossa parceria com os novos deputados, com os deputados que foram reeleitos, para que a gente possa dar uma transparência cada vez maior aos atos do legislativo e aproximar cada vez mais o trabalho feito aqui dentro da sociedade. A nossa diretoria vão ter mais duas palestras, uma sobre redação oficial e técnica legislativa, e outra sobre os procedimentos de plenário, para as assessorias saberem o que pode, o que não pode fazer, é o momento de protocolar. Então, a gente está nesse trabalho contínuo e espera a participação de todos. Novos termos e muito conhecimento. Agora, o trabalho fica mais fácil. Esse curso é de muita importância, muito importante para nós, que estamos entrando pela primeira vez na casa. Ah, eu espero aprender como que funciona realmente a casa, como são os trâmites, para onde eu devo encaminhar as coisas corretamente. As maiores dúvidas vão surgindo conforme o trabalho vai vindo, né? Então, agora as maiores dúvidas já foram tiradas aqui. Aonde a gente tem que tirar nossas dúvidas? Quais os setores? Quais as diretorias? Os ramais? Isso foi muito importante colocar os ramais. Acho que auxiliou bastante agora o nosso trabalho. A gente começou os trabalhos agora essa semana, né? Como assessor do deputado. E agora participamos do curso. É bem interessante entender as principais funções do Legislativo, né? Em harmonia com o Executivo e tudo mais. É bem interessante mesmo para a gente que está iniciando os trabalhos agora. Um ótimo aprendizado para nós. Esse primeiro módulo é muito importante. Estou inscrito em todos eles, né? Porque quero aproveitar o máximo, tirar, extrair o máximo mesmo de aprendizado para fazer o melhor para o nosso deputado e também contribuindo para o Paraná, né? Claro. Teve coisas que eu não sabia sobre o plenário, como funciona. Foi muito instrutivo. Muito bom, muito didático. O professor é muito didático e fala a linguagem para todas as pessoas. Eu acho isso foi bem bacana. O curso da Escola do Legislativo despertou interesse não só de quem trabalha diretamente na casa. Eu achei muito esclarecedor. Realmente tem fases do processo legislativo que a gente não tem nem ideia como que funciona. Eu achei muito interessante e agradeço a oportunidade de estar aprendendo mais isso também. Agora fica a expectativa para os próximos módulos. E as inscrições para o curso de gestão parlamentar podem ser feitas pelo site da LEP, alep.br.gov.br, no link Escola do Legislativo, até o dia 27 de fevereiro. E antes da sessão plenária desta terça-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adhemar Traiano, conversou com a imprensa sobre a instalação das comissões permanentes da casa. A pauta da casa, na verdade, nesta primeira semana, ela praticamente está focada nas comissões permanentes da CCJ. Hoje, a 1h30 da tarde, definiu-se, enfim, a presidência da CCJ e a instalação definitiva. Agora, a partir de amanhã, no máximo até segunda-feira, nós deveremos instalar todas as demais comissões. Praticamente, as comissões já estão alinhadas com todos os partidos e blocos e resta apenas a indicação dos membros e a sua instalação. E com a instalação das comissões permanentes, começa então a tramitação dos projetos de lei protocolados na casa. E nesta terça-feira, como antecipou o presidente Adhemar Traiano, aconteceu a primeira reunião da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, aqui da nova legislatura. Veja como ficou a formação da mesa. Todas as bancadas e blocos parlamentares indicaram os representantes para a CCJ. Os 13 deputados nomeados na tarde desta terça-feira são O presidente eleito pelos líderes partidários foi o deputado delegado Francisquine. Bom, nós queremos trazer uma nova dinâmica, mais moderna do que nós aprendemos em Brasília nos últimos oito anos, com muitas audiências públicas em temas polêmicos, controversos, para que o parlamento possa votar com certeza temas importantes. Queremos também, agora nós vamos debater com o presidente da casa, uma atuação com participação popular mais efetiva na CCJ, seja com uma interiorização de audiências também da CCJ, que levam o debate da Constituição do Estado do Paraná para o interior. E com certeza isso vai aproximar mais a população. Nós queremos ouvir a população nos debates da CCJ, no mesmo estilo que os grandes temas são feitos na CCJ da Câmara dos Deputados em Brasília. O novo presidente, delegado Francisquine, também afirmou que a CCJ é um ambiente de todos os deputados, independentemente da classe partidária. É, nosso compromisso é exercer uma presidência democrática, independente de viés político, partidário ou ideológico, respeitando democraticamente o eleitor paranaense que colocou o seu deputado aqui para que ele pudesse fazer o debate das suas ideias. Então nós vamos colocar em pauta projetos de todos os partidos, respeitando o regimento interno, de uma maneira que todos se sintam presentes e respeitados, não só o deputado, mas também o eleitor que o escolheu para que ele viesse até essa Assembleia Legislativa. O novo vice-presidente eleito da comissão é o deputado Márcio Pacheco. E o nosso projeto agora à frente da Assembleia, ajudando naturalmente no que estiver ao nosso alcance, não só como membro da CCJ, mas também com essa grande honrosa, esse honroso espaço de ser o vice-presidente da CCJ, o nosso papel vai ser de fazer com que a CCJ esteja alinhada com o sentimento da população. Durante a sessão, foi lida a ata de instalação da nova Comissão de Constituição e Justiça. O documento foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares. A CCJ é a principal comissão da Assembleia. Ela avalia aspectos constitucionais, legais, jurídicos e de técnica legislativa dos projetos de lei que tramitam na Casa. A CCJ é, de fato, a comissão mais importante da Casa. Ela tem o poder aqui, cá entre nós, de aprovar com rapidez, de travar os projetos, né? Até porque é a comissão onde se discute a legalidade dos projetos. E a próxima reunião da CCJ acontece na próxima terça-feira, a uma e meia da tarde. E durante a primeira reunião da Comissão de Constituição e Justiça, o líder do governo, o deputado Roussein Bacri, afirmou que os membros da comissão terão tempo para debater com tranquilidade as mensagens de governo que forem enviadas à Casa. Os projetos que aqui vierem estarão revestidos de total transparência, com o tempo necessário para ser debatido, discutido. Acima de tudo, respeitando a posição de cada um, da oposição, dos independentes. Tanto é verdade que o primeiro projeto que veio para cá, da reforma, já pedimos que viesse sem o regime de urgência, assim aconteceu. E eu procurarei, colegas, sempre valorizar o papel do Legislativo. Nós, que fizemos parte do mandato passado, Homero, nós somos vítimas desse processo. Muitas vezes os projetos para cá vieram com uma urgência descabida. Muitas vezes o presidente aqui, no intuito de colaborar, sempre correndo e colaborando para ajudar o Estado. E faz e fez, mas nós queremos encerrar um pouco esse ciclo e fazer com que os projetos tenham tempo de maturação. Posso os deputados exercer na plenitude o seu papel. E o presidente Adhemar Traiano confirmou que já chegou à Assembleia a mensagem do governo que prevê a redução pela metade do número de secretarias do governo do Estado. Eu recebi hoje pela manhã a mensagem do governo que trata do processo de alteração das secretarias, das reestruturações. Eles serão encaminhados em três etapas. A primeira etapa chegou e tão logo a CCJ possa se reunir. Aí nós encaminharemos para a CCJ fazer análise da constitucionalidade. E vamos agora ao plenário com o repórter Bruno José, que traz um resumo do que foi discutido e aprovado na sessão desta terça-feira. Bruno? Olá, Jordana. Cinco itens estavam em pauta nesta sessão ordinária de número 5, realizada na tarde desta terça-feira aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. Vamos aos itens. O primeiro, uma segunda discussão de um projeto de lei de autoria do deputado Tião Medeiros, que denomina de viaduto Valdemiro Tagliacolo, o viaduto localizado no quilômetro 158 da BR-376, foi aprovado com 51 votos favoráveis. Segundo o item, uma segunda discussão também de um projeto de lei de autoria do deputado Tercílio Turini, que insere no roteiro oficial de turismo religioso do estado do Paraná, ao santuário de Nossa Senhora Aparecida, localizado no município de Astorga, aprovado com 50 votos favoráveis. Terceiro item, uma segunda discussão de um projeto de lei de autoria do deputado Doutor Batista, que institui na última semana do mês de abril como a semana dedicada à segurança do trabalho aqui no estado do Paraná, aprovado por unanimidade pelos nossos parlamentares, com 51 votos favoráveis. Quarto e penúltimo item, foi uma primeira discussão de um projeto de lei de autoria do deputado Anibeli Neto, que institui o Dia Estadual de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, a ser celebrado no dia 21 de março, aprovado com 50 votos favoráveis. E aí, o quinto e último item, foi uma primeira discussão de um projeto de lei de autoria dos deputados Neylai Prevô e Maria Vitória, que institui a rota turística Caminho Coroados. Este projeto de lei recebeu uma emenda da Comissão de Constituição e Justiça e foi avaliado pelos parlamentares e aprovado por unanimidade com 48 votos favoráveis. E os deputados voltam a se reunir em sessão ordinária, marcada para esta próxima quarta-feira, a partir das duas e meia da tarde, aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Jordana. Obrigada, Bruno. E o Ministério da Saúde mudou a orientação para a aplicação da vacina BCG. Antes, a criança precisava tomar a vacina, aguardar alguns meses e, se não ficasse com aquela cicatriz no local da picada, a vacinação deveria ser refeita. E agora não é mais assim. Quem explica o motivo é o repórter Daniela Fogaça. É isso mesmo, Dani? É isso aí, Jordana. Crianças que não apresentam a cicatriz da vacina, mesmo após receberem a dose da vacina contra a tuberculose, a famosa BCG, elas não precisam mais serem revacinadas, como acontecia antigamente. A recomendação é do Ministério da Saúde, em conjunto com a Organização Mundial da Saúde e outros órgãos. Isso porque foi feito um estudo que comprova a eficácia da vacina, mesmo quando aquela famosa marquinha não aparece. A vacina é a principal recomendação contra a tuberculose, a principal maneira de combater a doença. A vacina é dada em recém-nascidos, em maternidades e também nos postos de saúde do SUS. E é de graça. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Dani. E continuamos falando de saúde. A Secretaria Estadual de Saúde reforça que a população tem um papel importante no combate à dengue. Pois é, Jordana. São 10 carros de fumacê que vão passar pelos bairros de Londrina para tentar conter a infestação do mosquito. Lá em Londrina, já foram registrados, só este ano, 44 casos da doença. Mais do que em todo o ano passado, quando foram registrados 43 casos. Esses procedimentos, aí com o carro de fumacê, passando pelas ruas, também vão acontecer em outras três cidades. Antonina, Capanema e Santa Isabel do Oeste. Vale lembrar que a Secretaria de Saúde também pede que os moradores ajudem no combate à doença, no combate ao mosquito. Então, vale aquelas dicas básicas, né? Não deixar água parada, limpar bem o quintal de casa. Além disso, não acumular lixo. Tudo no combate ao mosquito da dengue. É importante, né, Jordana? Com certeza. E o boletim em Assembleia desta terça-feira fica por aqui. Mais notícias do Legislativo Paranaense. E você acompanha lá no site, alep.pr.gov.br, no canal da Assembleia Legislativa do Paraná no YouTube e também nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho